A Anatel tem um conjunto de cartilhas com dicas e orientações para o uso seguro da internet por crianças. Mãe de duas meninas, Carolina estava preocupada com os hábitos na internet da filha de 10 anos. Ela procurou uma psicóloga para receber orientações sobre como lidar com a situação. Carolina conta que a menina passava muitas horas no celular e enviava mensagens desrespeitosas para os colegas. Eu falei, opa, já acendeu uma luzinha vermelha, então vai a partir daí que eu resolvi procurar a ajuda. A criança aprende por exemplo. Então é sempre bom e importante a gente, além de observar o comportamento da criança e do adolescente, a gente observa o nosso comportamento diante das telas também. Já na casa da Cacilda, a preocupação é com o filho Matheus, de 10 anos. Ele adora os joguinhos online. Neste caso, a mãe recorre a um aplicativo que monitora o que o Matheus acessa na internet. Eu vejo se é jogos, se é TikTok, o que ele está vendo e qual o tempo que ele ficou em cada jogo. Com a pandemia de covid-19, mais crianças e adolescentes passaram a ficar mais tempo na internet. Uma pesquisa apontou que houve aumento na proporção de usuários da internet que têm entre 9 e 10 anos. Em 2019, era 79%. Esse percentual subiu para 92% em 2021. E mais de 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Para ajudar pais e professores a lidar com os hábitos online das crianças, a Anatel lançou uma série de cartilhas e guias. Um dos materiais divulgados é um livro infantil em que meninos e meninas aprendem sobre os direitos e segurança online. Também foi preparado um guia específico para os professores. Todos os materiais estão no site da Anatel ou podem ser acessados neste QR Code. O foco é que você ensine a criança a se defender, a ter atividades preventivas, a conseguir lidar com o ambiente virtual de forma saudável. O foco é que você ensine a criança a se defender, a ter atividade que tem que ser acessados no site da área.